Música Gente, eu como organizadora do curso da Dani aqui em Recife, já estive presente em mais de 4 ou 5 cursos delas e posso assegurar a vocês que cada vez que eu venho assistir um curso da Dani, ela traz novas informações, novas experiências. O curso de Dani é um divisor de água muito importante na minha vida, ele ensina muito mais do que você decorar, ele ensina você a empreender. Então, o Dani é uma pessoa muito, muito, muito humilde, uma pessoa super do bem, que não faz questão nenhuma de estar dividindo informações com ninguém e por isso que ela faz tanta diferença na vida de tantas pessoas e o curso dela é o curso que mais lota turmas no Brasil. Então, não percam a oportunidade de fazer um curso de Dani, seja ele presencial, seja ele online, é um curso que vai valer muito a pena na sua vida. Música Música